Olha, o presidente afastado da Câmara, o senhor Eduardo Cunha, que responde a sete processos de investigação criminal pedidos pela Procuradoria, fez uma coletiva na imprensa que mais pareceu apropriada para esses momentos da festa junina. Soltou balões, pulou fogueiras, etc. Não disse nada de novo, apenas reclamou da comissão de ética, reclamou do presidente, seu aliado maior, Valdir Maranhão, que envergonha esta casa, reclamou da imprensa, reclamou de todos e de todas, tentando passar a ideia de que seria vítima de uma conspiração. Reclamou também do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janol, que, aliás, está recebendo reclamações também e críticas do senhor Renan Calheiros. Ora, para mim, o senhor Rodrigo Janol receber críticas de Renan Calheiros e de Eduardo Cunha significa que ele está no caminho certo. Para mim, o Rodrigo Janol melhorou o seu conceito diante da opinião pública porque, sendo criticado por dois contumazes criminosos e malfeitores da coisa pública, como Renan Calheiros e Eduardo Cunha, é mérito. Portanto, nós temos a certeza que o processo de isolamento de Eduardo Cunha aqui na Câmara é crescente, que o seu processo de cassação será avaliado pelo plenário e ele será cassado para consumar este encontro da Câmara dos Deputados com a Justiça, com a transparência, com a opinião pública que quer, cada vez mais, moralizar o Brasil. Tenho certeza disso. E você que está nos assistindo, cidadão comum, pode cobrar do seu representante nesta casa para que possa votar a favor da cassação desse meliante, desse delinquente, quanto mais, como disse o procurador-geral, chamado Eduardo Cunha.